Tô começando mais vídeos aqui no canal, é o Nico do BMG11 E hoje, galera, eu tô trazendo mais vídeos aqui de estambulgais E junto com o meu irmão, o Pauliud E aí Então, bora criar um grupo aqui Eu vou começar a partida aqui Qual o mapa será que vem? Eu acho que vai vir Calma, eu acho que vai vir É um ovo Já veio um ovo? Caraca Fega a burla, pega a burla Nossa, nem Oi Oi E já ganhei Bora, tô aqui atrás ainda Nossa, perdão, não rolou aqui Mas que igual a Sully Ah, perdi Galera, a gente vai agora Mais uma partida Que a outra foi mal demais Então, bora lá Qual que você acha que vem? Cannon Climby Cannon Climby Não sei se é que lembra de falar É um negócio cheio de canhão Hum Não, veio de engarrou Nossa, eu peguei a minha pior bênção Olha o outro ele escorregando ali Cai Olha o outro ele burlando ali por fora Eu também tô burlando Ganhei 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 Eu burlei por fora Eu sou o único que não tem clã, né? Qual o mapa você acha que vem? Cannon Climby Nossa, esse laser aqui É difícil, hein? Isso aqui eu gosto Ah, pior que tem bastante gente com soco e rasteira Acabaram de derrubar o foco Não derrubaram, sim Caraca, o cara tem um fogo que tá violento, né? Derrubando no soco Então Meu Deus o tanto de laser aqui É só você Fazer a cinturinha do X Eu tô vivendo Tem quatro pessoas que já morreu Ah, morri Não, sabe o que eu fiz? Olha aqui Oi? Eu pulei ali no laser, né? E bem na hora eu tava vindo um laser Eu pulei de novo, de barriguinho, mano Não Sobrevivi Você sobreviveu? Sobrevivi Ah, eu morri Eu vou ficar expectando agora Expectando? Eu vou te manter bem, né? Então Eu sou do GL, né? CHV Não CHV é o do Charles Esse cara aqui Eu acho que eu sou do GLG Eu acho que eu vou trocar de skin Porque se minha skin tá muito ruim Pra jogar Vou jogar com a minha luta aqui Eu vou colocar de uma princesa aqui É, o que que vai? Eu tenho Vai, então Como que eu... Como que eu pego o emoji? Ah, emoji de soco é especial Aí você tem que pegar no passe Só que tipo, esse passe aí é... É pago com o gelo Olha lá Esse aqui tem um toquinho dessa vez Mas também tem esteiro e o coração A minha princesa Minha... A princesa Eu vou com o outro Eu vou colocar de um bom Colocar do lado Colocar do lado Agora eu nem sei que mapa que vem Também nem Parece hotel Ah, eu tô pensando que no mapa pode vir Aquele do gelo Dessa vez vai ser que eu não vi Com certeza Não, acho que vem aquele do gelo lá Que eu não vi De novo esse mapa Ah, pint splash Ah, então bora, né É um novo mapa ali Eu já tô em primeira hora aqui já Nossa, eu não tô mais Nossa, obrigado É, caí Não, o cara me passou na rasteira Ganhei Nice Conseguiu Putz Ah, não O cara O cara me empurrando Esse é o coraçãozinho Aí, eu consegui Sabe o que ele ia fazer? Ele ia te grudar E te soltar bem ali na água Aham, ele quase soltou Eu pulei na hora Pelo menos você já sabe Isso aí do coração Então Você tem que ficar pulando Meu Deus O cara é doido Não, todo mundo faz isso Então Não, o da rasteira aqui Deve ser mais chatinho Ou do soco Do soco é mais chato Mais chato Você dá um impulsozão Principalmente no laser Uhum Ó, a rasteira é bom no block dash O soco é bom no No laser E o coração é bom em qualquer mapa Vê o futebol Ah, não vê esse Rambiston Ah, esse é fácil também, né? Uhum Nossa, tem Três esqueletinhos Sendo que eu queria só um esqueleto Esperar sair todo mundo Você não pode tirar Você tem que ir junto Olha o outro usando o chute ali Nossa O cara me salvou aqui agora Eu quase quei Não, eu vou lá e cai E eu já cheguei Calma aí Ainda não Perdi Perdão Quero sair? Vamos sair então Eu também ganhei alguma coisa Mentira Ah, quase Mas ele é troll demais Ah Mano, tu pegou o frost yet Eu queria o yet É massa Eu já vou usar ele logo Ah, o que que eu vou entrar no partido? O código é Então bora lá galera Agora eu crio a sala Bora lá pra partida então Vamos esperar o povo ir Galera Essa semana A gente talvez vai tá gravando o vídeo de Soulk Night Como sempre gravamos, né? Isso é chegando o filmeiro Olha o primeiro Ah, se você vir lá do lanche Você chegaria primeiro ainda Então? Você deixaria todo mundo lá Por hoje Você já tava na frente O cara olhei Coitado Meu mundo Tava mesmo Tem que supor Sobrou um boot só, né? Hum Que tá de mago vermelho Que nem a minha skin Tomara que venha o do gelo agora Que é massa que ele ia no mapa do gelo lá, né? Vem gelo, gelo Ah não, de novo Você tem ganhado essa vez, hein? Então Nem deu o segundo mapa Mais difícil Não, eu não consigo passar daquela Última parte lá Que é os bloquinhos lá, tá? Na última parte você tem que esperar Nascer mais um Ah, vai ficar caindo aqui Ah, vai ficar caindo aqui Ah, vai chegar em chuva agora Ah, vou chegar em primeiro aqui Cheguei primeiro Sério? Eu ainda não cheguei Olha os outros ali Olha a minha burla Pega a burla Pega a burla Onde você tá? Eu tô aqui Olha o outro caiu no voz Nossa, eu não vi o que eu fiz Olha aqui Eu pulei daqui Olha aqui No meu Oi? Eu pulei daqui E virei ali Ah, você já chegou? Eu já cheguei Ah, tá Tô tentando procurar Essa aqui Pelo Espectador Descarajajaj Vem mais um Vem mais um Poxa, mas tá difícil Passar essa parte Meu Deus Os caras não conseguem Passar, velho Não, tem Tem que cortar o vídeo Aqui mesmo, né? Não, já chegou Já chegou Ah, então não preciso Cortar o vídeo Ainda o cara tá vestido De futebol americano Bora pra última Então, já Block Dash Não, Block Dash Eu sou ruim, cara Mas eu gosto de Block Dash Porque eu tenho uma vida Ah, é a última Parte de bom Ah, mano Money Drop Ah, isso aqui é bom também É só ficar aí Como eu me usava No Block Meu Deus Eu já caí lá embaixo Corre, corre Goi Goi Putz, cai lá embaixo, já foi Já foi já? Ah, acho que você ganha então, né? Já que eu não consegui Ah, você aqui Você tá de maga, né? De maga vermelha O cara tá lá embaixo, eu acho que eu ganho Primeira vez que eu jogo esse mapa? Ganhei Aí Eu fico canonizando o bloco Galera, se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal Dá tchau aí, Ed Falou e fui